Chega a hora da disputa final, vai narrar! Convido o gigante do rodeio da cidade de Rancharia São Paulo, ele é Claudinei Matias! Falo são perto do turco, boa noite, boa noite a vocês aí! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá pronto, tá pronto, o Luizou, 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 que influência, o moço que a gente trabalha, acomodando 175 pontos, 1,75 ele vem, representando a galera da Zara, que bancadas, e do camarote também, garela, isso, perto do turco. O Toro é um apagão pra ele, nasceu de Romeus, Califórnia, a gente trabalha, a gente bota pra fora, garoto! Ele sentou em cima da mão, autorizou, começou uma disputa, afinal começou a disputa, final! Claudinei Matias 2.92, o Rodrigo Lidão já cantou a bola lá no sorteio, porque o Toro realmente é um dos mais difíceis da atualidade do Brasil. O Luiz Henrique não consegue os oito segundos, trabalho importantíssimo dos anjos da arena mais uma vez, tirando a tensão do Toro quando o Luiz Henrique caiu. Queria pedir a todos vocês uma grande salva de palmas ao cowboy da cidade, chegou a disputa final, infelizmente ele não conseguiu os oito segundos ao enfrentar o Toro Apagão. Vamos lá, vem, 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 gole, Rafael, Rodrigues, o Gossoli, já pulando no Mato Grosso, ele vem, o Turo Braddock e pra ele na disputa, afinal é o Braddock e na Califórnia, ele atrapalha por ali! É o campeão do Radar, é o campeão de vacinha, acumulando 261 pontos, virgola 5, vem o Rafael, Rodrigues! Ele se autorizou, foi embora no Portão Negro, o Luiz Henrique, o Gossoli, a disputa, meia, vai, 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 vai! Claudinei Matias Rogério, o homem é abusado, Rogério! Ele é abusado, né, porque, olha aí no replay, ele vai montando, ele vai esporiando, ele vai olhando pro juiz, olhando pra rapaziada no brete, ó, dá uma olhada, ó! Onde é que ele vai olhando, ó, olha que grande apresentação do nosso campeão do Radar, do campeão de pracinha! Quando ele sentiu confiança, abre a perna pra esporiar, olha como é que ele vai olhar pros companheiros lá no brete, ó, olha lá, tá vendo? Uma vez, de novo, olha lá, mandando um salve pra galera, ele acaba de assumir a ponta, pula da nona para a liderança do rodeio, boa, Rafael! 88,5 pontos! Na grande final, Nego Lubrificandis e Claudinei Matias! Olha no telão agora! Oito calvois faltam pra montar, a diferença do nono pro líder, 11,25 pontos, portanto, os nove estão praticamente empatados! O garoto prodígio vem em busca da primeira fivela de campeão aqui dentro! Pra cima, Murilo! Música O garoto é bom no touro e atrevido! O touro do Netinho é máquina! Touro de show! A maneira como o touro vai dar seta, aonde o cowboy gosta! No lado esquerdo! Dá uma olhada como é que ele cola o queixo do peito e a perna direita dele, ó! A altura que ele abre a perna pra esporiar o touro! Ele acaba de assumir a liderança do rodeio, boa, Murilo! 88,5 pontos! É grande final! É Nutrigrãos! É Claudinei Matias! Com a parada do Murilo, agora mudou totalmente! Em nono, mas agora ele está 80 e... Joga de novo pra minha tela, por favor! 86 pontos atrás! É o Revelação de 2022, Claudinei! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ajeita! Ele trabalha, ajeita! Um chato na cabeça, ele tem que parar! Tem que fazer uma amostra! Pra assumir, ele lançar assim! Eu tô preso! Abre! A minha menina adiantou! Voltou, voltou na traia! Eu tô rodando no escritório! Na mão! Joga o braço! Mostrou, domina! Ajeita! Ele vai! Para! 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 Claudinei Matias! E a garotada não estão dando moleza para os tropeiros, hein? Olha o Lucas Paiva, como é que parece que no primeiro pulo ele ia perder o touro, ó! Mas a capacidade técnica do cowboy, ó! Como é que ele escora na canhota, busca, puxa na munheca! E aí, já muda novamente a liderança do rodeio! Boa, Lucas! 87,5 pontos! Ele é o novo líder! Na crédito de final, com o Serial Gol! É a última etapa no CRP, Rogério! Aliás, agora sim, é a última montaria dele! Porque ele tá indo embora para os Estados Unidos! Desejar uma boa sorte para o Leonardo Castro! Garoto que foi revelado através do radar também! Garoto que foi campeão da final de Rinópolis, de Pompeia, campeão de Salmourão! Vai em busca de voos mais altos! Boa sorte a ele! 85 e 25 atrás! Ele é bom no touro, ele é competente, Claudinei! Ele tá no clock, ele tem 30 segundos! Ele tá no clock, ele tem 30 segundos! Ele tá no clima, ele tá no clima, ele tá no clima, ele tá no clima, ele tá no clima! da corda, o Toro vai vir na canhota agora ele vai perder as pernas e aí cai pra dentro da roda fica com a mão presa toca o Toro, tudo bem com o Leonardo felizmente nada de mais grave aconteceu com ele, mas infelizmente hoje ele não conseguiu os 8 segundos do Toro abusado, Toro da Califórnia a todos os amigos lá no camaradinego lubrificantes, obrigado a vocês aí ele acumula 346 pontos ele vem, é o campeão de Golona ele é o campeão de Naguala, ele é o campeão de Uapirama, ele é o campeão de monções ele é a gente que trabalha, a hora é a hora meu menino, senta aí em cima na mão, perde a bolideira e dá o show que você sabe aqui do lado de fora, é mais um trofão azul, que vai fazer sucesso nos Estados Unidos, vai lá, eu vou na sua anupa, cadê o grito, pode aplaudir ele é do Nuno Boi, tá rodando na mão meu Deus do céu, aplaude, ele vai para o aru aru, aru Claudinei Matias e ele vem pra jogar responsabilidade pra todos os outros competidores que vão montar após o Daniel Feitosa, porque eu vou aguardar a avaliação dos nossos juízes, pra saber se ele vai assumir a liderança, como é que ele monta fácil, parece ser muito fácil de montar em todos, vendo o Daniel Feitosa montar, e aí ele acaba de assumir a liderança do Rodeio Boa Daniel oitenta e seis e setenta e cinco conecte Telecom na grande final, o gigante Claudinei Matias com o Daniel Feitosa boa noite, boa noite a todos é, eu passar aqui foi cada Rodeio que eu montei aqui um aprendizado é, foi um campeonato é um campeonato dos melhores a satisfação, fazer um excelente trabalho aqui sempre montando bem tive os momentos difíceis todo mundo sabe é, só tenho que agradecer o CRP Rogério que me deu a oportunidade chamou pra montar aqui fiz o o meu trabalho que é parar em toro continuo fazendo é muito gratificante sair daqui hoje nesse Rodeio parar em toro dos meus toros é, de é, encerrar com chave de ouro é muito feliz igual eu falei pros meninos lá no fundo é, vou sair vou pros Estados Unidos mas sempre vou levar a camisa do CRP representar eles e qual que é o recado hoje que você daria que último recado que você daria pros seus amigos os amigos de viagem aqueles amigos que apertavam a corda pra você os amigos que te incentivavam que falavam pra você ó, esse toro é assim esse toro é assado qual o recado que você deixa pra eles hoje? ah, eu falei pra eles que lutar se tem um sonho de ir pros Estados Unidos vamos lá tô lá junto pra nós irmos juntos é, não vou pra sempre sempre que puder vou voltar montar aqui é, vai dar muita saudade sim, que nós é uma família ali no fundo não tem desavença com ninguém tem amizade com todo mundo vou sentir saudade mas é um momento bom da minha vida é uma decisão que a gente tem que tomar então mandar um abraço pra todo mundo que cada um faz seu serviço bem feito aqui que Deus abençoe o líder do campeonato tá saindo, Claudinei mas tem um garoto novo que vai montar agora que vem em busca de assumir o lugar dele porque esse garoto que vai montar é muito bom no touro também tá na sétima posição 86,5 pontos atrás e ele pode assumir a ponta se parar no touro é aquilo que eu digo Claudinei é aqui no CRP um sai outro chegam e chegam verdadeiros fenômenos porque o Brasil é um celeiro com os melhores cowboys do mundo olha que grande montaria de Douglas Xavier o excelente touro chapa quente gira de maneira veloz demais gira na direita e o cowboy paranaense acaba de assumir a liderança do rodeio boa Douglas 87,2 rodeio final sacrando de final o trem vai afunilando a pressão vai aumentando o preste até o céu ele vem em busca do Bia o Matheus aparecido o Santos o moço de Marbos é o Magneto da Inabus o burrito é mais negro o lubrificante esprontógrafo funciona na disputa final a todos os amigos acompanhando ao vivo obrigado a vocês obrigado pelo carinho o que sobra da corda americana ele jogou no copinho do maluco a hora e a bora meu menino é a última noite do espetáculo é a disputa final ele tá no clock ele tem 30 segundos ele tá no clock ele tem 30 segundos a hora e a bora o tempo vai acabando a pressão vai aumentando ele sempre em cima da mão ele balançou pra lá ele desceu na perna na linha de esquerda autorizou abre a bora do Magneto da Inabus é o Magneto da Inabus tem que parar pra sumir tem que parar tem que fazer uma multa puxou pra cabeça voltou ai 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 de forma de forma inteligente ele leva a mão pra se proteger porque o Toro Magneto é muito bom aumentando os pulos do Toro rodando na direita e ai quando ele viu que ele ia tomar uma pancada ele colocou a mão na frente Toro na direita ele vai afastar da corda agora Toro puxa ele pra frente e ai ele leva a mão pra se proteger ele toca no Toro bandeira vermelha na pista aposava de palmas ao campeão do ano passado o Matheus aparecido mas hoje não deu pra ele deu Toro Magneto Toro da Inabus é grande final em São Velho só faltam duas montarias pra acabar o primeiro garoto que vai montar só tem 17 anos de idade e depois vem o Biribili pra encerrar a competição o Gustavo que é o que vai montar agora tá em sétimo e o Biribili que era o líder tá em sexto momento decisivo da competição e agora um estreante na temporada pra enfrentar um dos melhores Toros do Brasil na atualidade Claudinei Claudinei Rogério esse é o show do CRP Rogério esse é o show dos nossos garotos os trovões azuis do circuito Rancho Primavera ele estudou o Toro antes de montar porque deu pra ver aqui de cima que quando abriu o porteiro o Toro deu o primeiro pulo ele sabia que o Toro ia vir na esquerda como é que ele já joga o corpo pra dentro olha ó ele já jogou o corpo pra dentro e aí o Toro Jamanta é bom roda na canhota na contramão ele faz uma montaria centrada ele é o novo líder e agora nós vamos pra última montaria do rodeio 5x1 pro Toro porém 86,25 pontos distanciam Nathanael Biribili do Gustavo Luiz que acabou de montar olha bem agora Claudinei pra quem monta em Toro o desafio é sempre o mesmo é parar num Toro que as vezes pesa uma tonelada e aí o toro é o campeão de oriente vai que eu sou mais você Biribili vai que a minha fé em Cristo te curra meu menino autorizou abre a primeira parteira vai marcar o Biribili Rogênio do Céu do Céu passando a assistência médica rapidamente ali na pista esse Toro é muito forte esse Toro é muito violento são Toros de disputa final contratados pelo nosso prefeito Margui pela nossa comissão organizadora Toro Highlander melhor Toro de Murutinga melhor Toro lá de Cândido Mota saída fortíssima já puxou o Biribili na largada ali pra frente ficou com a mão enroscada tá tudo bem com ele aí? você dá um custo? tá tudo bem com o cowboy? tô tozinho do queixo do Biribili ali mas graças a Deus tá tudo bem com ele uma salva de palmas ao cowboy ô Billy segura aí só um pouquinho na arena ali pra mim assim como nós estávamos falando ali do Daniel Feitosa que ganhou um bom dinheiro né do garoto Gustavo Biribili é bastante experiente mas a vida do cowboy é essa aí ó montou desde o primeiro dia montou muito liderava o rodeio na hora da final outros cowboys ultrapassaram ele e aí muda um dos Toros mais difíceis da final infelizmente cai é saber que ele tem que fazer aquilo ali ó tá dobrando a traia respirando forte sabendo que nesse final de semana ele não foi o campeão mas que na semana que vem tem mais essa é a vida do cowboy que nem sempre vive somente de vitórias e de erguer um cheque de campeão por isso queria pedir de vocês que estão aqui sentados na arquibancada uma grande salva de palmas ao cowboy de rodeio porque ser cowboy não é fácil gente não é pra qualquer um levar a vida que esses meninos levam parabéns milho hoje não deu pra ir tá voltando pra dentro das nossas etapas deixa eu dar um convite aqui pra você aproveitar o embate o primílio já montou com a gente um bom tempo e aí no ano de 2000 acho que 21 se eu estiver enganado ele a gente teve alguns problemas particulares entre a gente ali e aí naquele momento ele foi excluído do campeonato vou dizer aqui não preciso ficar foi por indisciplina apesar de ser um grande cowboy e aí hoje você não vai precisar responder nada pra mim agora tá bom tô dizendo a você que você tem o nosso respeito você é um grande cowboy que na vida assim como eu falei pro Cleitão ali como eu pedi desculpa porque eu errei na hora do sorteio talvez aquele momento também não era um momento legal lá da sua vida tô te dizendo que nesse momento você tá convidado pra estar de novo o nosso time junto ao nosso time não precisa dizer agora você pode resolver depois porque às vezes a decisão é só sua mas te dizer que da minha parte tá tudo bem né que isso tinha servido de aprendizado pra você mas pra mim também porque a gente nunca quer que um bom cowboy saia daqui de dentro do campeonato mas que você possa estar junto com a gente fazendo aquilo que você sabe fazer que é montar em torno você sabe que você tem o nosso respeito né e que você continue montando muito bem seguindo a sua carreira se quiser permanecer junto com a gente as portas estão abertas pra você novamente ok tá aí Natanel Henrique Biribili competidor da cidade de Guapiaci no estado de São Paulo Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.